Olá pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo hoje a gente decidiu que a gente vai montar o escritório na parte de baixo da casa esse porão aqui a gente vai aproveitar o meu escritório lá na antiga casa até o LED RGB robô olha quem tá aqui curiando nosso trabalho cachorro é por isso que tá toda essa bagunça aqui fora porque hoje vai terminar hoje o escritório no porão vai terminar vou trazer a cadeira para cá já já vou trazer o notebook já trazer o cabo da internet já vai funcionar esse escritório já aqui vai ser bom porque aqui é isolado o som e aí quando eu quiser gravar áudio essas coisas eu vou vir para cá lá na sala é bom mas tem um pouco de que é às vezes quando eu vou gravar um áudio assim para um vídeo fazer a narração às vezes preciso aí ficou é o que que é isso aqui e eu não fiz aquela agonia é igual eu fiz a na grama ué você não gosta de na grama pisa na grama sua pezinho sensorial atividade sensorial pisa sua aí que que é isso vai dar o armário aqui vai ficar bom eu vou vir para cá trabalhar aqui é ninguém escuta nada você vai pegar ali eu não sei se reconhecer você conhece o avelino eu falei com você lá fazendo um serviço aí a gente faz isso você caramba a gente tá podendo que olha lá o cara percebe isso pra gente famoso os moleques falando ficaram legal sabia não Bora montar o setup ó fio da internet eu vou ter que puxar assim mesmo não tem como vamos pegar as coisas que a gente precisa o meu setup principal vai continuar aqui mas a gente vai montar outro lá esse aqui vai ser o teclado vamos ver aqui o que mais que a gente precisa precisa do suporte do do notebook cadê aqui não precisa de mouse também aqui na mochila e montar com o setup do notebook esse aqui pode deixar que eu leve que esse aqui é pesado vamos lá que nós vamos montar lá embaixo vai querer testar calma para ver se tá funcionando vai fazer um quarto em pequeno mas dá para aproveitar o espaço como é que tá aí como é que ficou montando agora olha tá zeradinho e aí 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 eu vou botar aqui pode ser que eu monte o escritório aqui embaixo não seja uma boa ideia mas a gente tem que tentar vai que aqui fica bom fica um ambiente isolado e tal e fica bom para eu vim aqui trabalhar rapidinho cortar uns vezes porque atualmente eu não fico mais tanto tempo no computador eu vou deixar aquele lá montado às vezes fica bom para jogar também jogar um forte Night Roblox qual que você gosta mais hoje em dia vamos ver se a gente consegue montar aqui de boa né eu vou apelidar carinhosamente esse ambiente aqui de caverna do Batman tá dando certo a gente tá montando aqui eu já trouxe a cadeira para cá essa luz aqui é amarela me incomoda um pouco então eu trouxe a ring light aqui um pouquinho e aí eu tô aproveitando essas espumas acústicas que eu tenho não precisava mas eu vou colocar só para ficar bonito mesmo a gente tirou a prateleira já tá aqui criando vida o monitor tá aqui então meio que vai dar para montar um setup de duas telas aqui a tela do notebook e a tela desse monitor e aí o computador lá de cima vai ficar com um monitor só a sensação é tipo casa na árvore que a gente tá criando aqui sabe casa na árvore é tipo isso tá ficando legal e eu encontrei uma fita de LED aqui que eu comprei há muito tempo eu nem sabia que eu tinha essa daqui então já vou dar um jeito de ligar ela também porque vai ter LED vai montar tudo bonitinho aqui olha não senhora isso aqui é culpa da minha mãe para mim eu nem aproveitar esse cômodo aqui para mim ia ser só para guardar o negócio mas realmente deu deu para colocar minha mesa antiga deu para colocar um armário bonitinho aqui ó tá tudo certinho aqui funcionando com as prateleiras a gente já tá colocando as caixas tudo dentro o armário também deu aqui a gente criou um cômodo novo na casa aqui não dava nem para andar velho eu acho que tem uns vídeo antigo meu que dá para ver não sei se vocês lembram mas aqui não dá para dar nada vai sair pode crer pode crer nem me chama eu vou mais tarde enquanto vocês lá tá bom aí aí quando você chegar você viu o resultado do escritório já tá ficando é bom demais até já 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 meu amor vai para o shopping e terminamos finalmente a transformação da parte de baixo daqui de casa é essa parte aqui ó bem na frente aqui é esse quadrado aqui ó quem diria que daria para fazer alguma coisa tá a hora terminei ficar ainda não viu eu não vi nada e nem eu acredito que a gente conseguiu transformar o porão da nossa casa no escritório muito top pode vir para mim muito top ó já tá rodando olha só como que ficou o resultado pode ligar agora sim ligamos as luzes e eu consegui montar o setup aqui o notebook lá com aquela tela e o monitor aqui principal que vai ser o que vai ser usado de 27 polegadas olha já tá funcionando ficou bom deu para colocar aqui um monte de espuma aqui ó que eu tinha guardado já em casa então não tive que gastar e comprar porém eu já vou ter que comprar e faltou esse espaço aqui e provavelmente eu vou querer colocar um tapete aqui nesse chão aqui é eu já vou querer mexer em tudo hoje era só um teste só para ver se ia funcionar e funcionou muito melhor do que a toca do batman tá ficando bom a caderno do bar quem olha assim acha que não tem nada mas só pela luz roxa você já imagina que tem alguma coisa diferente agora a gente tem o escritório Nossa senhora ficou muito bom isso aqui veio o único problema mesmo tá sendo o fio da internet que tá vindo aqui puxando mas depois a gente pensa em alguma coisa legal olha que a gente conseguiu fazer a fita de LED eu coloquei todinha atrás da mesa então tá muito mais muito bom e o carro já consegue jogar aqui perfeitamente e ninguém vai te escutar gritando aqui aqui você pode gritar pode parecer que não mas aqui não ficou apertado eu consigo andar de boa aqui ó eu posso passar aqui mas aqui ó minha cabeça fica de boa não e aqui é muito silencioso eu acho que é só tacar um ar condicionado aqui que acabou aí eu não vou querer sair daqui mesmo o armário aqui ficou bom para guardar as coisas não tá vazia a gente tá organizando as coisas minha mãe que é personal organizer ela trabalha com isso esse cômodo aqui só aconteceu por causa dela eu ia deixar na bagunça né e ela conseguiu fazer um milagre aqui de arrumar um espaço para colocar as coisas mesmo e eu nem imaginava que ia dar para botar o armário aqui acho que depois que dá para botar LED atrás do armário olha o calma tá ganhando calma se tu tomar um peteleco na cabeça tu já era já era assim e aí calma você acha que dá para ficar jogando aqui de boa tá velho isso daqui vai ser muito bom para mim porque é um ambiente novo isso aqui vai ser bom para minha cabeça porque trabalhar com a mente e isso que a gente faz gravar os vídeos todo dia é um trabalho mais mental que a gente tem que ter muita ideia e tal quando dá uma renovada no ambiente troca o ambiente meio que parece que renova as ideias todinha então é por isso que às vezes é bom viajar às vezes é bom mudar um pouco os móveis de lugar porque uma disposição nova assim dá um dá parece que dá um reset na cabeça e eu vindo editar no lugar novo vai me dar uma nova motivação toda vez que eu troco de lugar que eu edito velho pode ser virando a uma mesa já me dá uma motivação diferente para trabalhar então isso é legal e meio que por causa da necessidade de a gente organizar a bagunça que tinha que acabou que surgiu um cômodo novo que vai ser meu escritório comenta aí o que vocês acharam eu vou montar hoje é por um dia para ver como é que é depois eu vou vir aqui editar porque eu só tô vendo os lados positivos ainda não vi os problemas que tem aqui tem que ver os lados negativos também né mas eu gostei daqui vai ser literalmente a caverna do batman vai ser um cômodo escondido ninguém da casa vai ter acesso quem olha aqui de fora não imagina nada né você vir aqui andando aqui ó de boa de boa andando aqui no canto falar só a luzinha roxa olá tá funcionando na internet então fechou então do nada por um escritório aqui embaixo da casa que gostar aqui para você nossa pode jogar à vontade esse quadrado todo aqui embaixo da casa o escritório vai daqui até ali e essa altura aqui basicamente né eu acho que esse quadrado ia desperdiçar e aí o cara quando foi construir falou não deixa eu fazer um quadradinho aqui embaixo da casa eu considero como porão né eu nem sei se é mas eu considero porão que fica embaixo da casa então é o porão sim gente tô aqui na Leroy agora eu preciso comprar cadeado porque aquela porta ele fica aberto e agora como eu montei o escritório ali eu não vou deixar ele aberto igual tava antes antes ele ficava aberto estrancado mesmo porque não tinha nada agora tem um setup lá o meu computador bonitinho tem um notebook monitor então agora eu vou deixar ele trancado eu queria esses aqui de senha que eu não gosto de ficar carregando chave que eu perco só que eu acho que isso aqui não vai caber porque é pequeno lá ver aqui infelizmente eu vou ter que pegar um com chave e eu acho que esse aqui cabe vem cadeado 30 milímetros puxa também do cara isso não é cadeado não é um besouro gigantesco agora eu preciso procurar extensão porque aquela extensão que tá lá para ligar o computador e o led tudo é lá do meu computador principal a ideia é ficar com dois set up montados bonitinhos para quando eu precisar usar o do PC uso do PC quando eu precisar usar no estúdio eu uso no estúdio eu preciso de um assim a maioria dos dos eletrônicos que eu tenho é de 33 furinho três aqui não dá mas não de um metro e meio tem que ser maior a extensão é caro veio aqui 70 conto bicho do céu é velho vai ser essa aqui mesmo essa de cinco metros que a tomada é bem longe e o cadeadinho pronto só peguei tudo que a gente precisava por hoje as espumas eu vou ter que pedir pela internet não tem como e o tapete também tem tempo que eu não me sinto muito empolgado para fazer um negócio assim para montar os bagulhos porque lá em casa tá praticamente tudo pronto né eu gosto que a mexer nas coisas é bom ver vocês gostam comenta aí que eu sabe mas é isso gente esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado da modificação da transformação que eu fiz quero muito saber o que vocês acham e se tiverem sugestões coloca aqui embaixo que eu posso estar melhorando nosso escritório no porão que ideia maluca mas ao mesmo tempo é que você é genial eu gostei muito efeito muito obrigado por assistir esse vídeo clica no like se inscreve no canal e eu te vejo amanhã no próximo vídeo muito obrigado valeu até a próxima vai para a próxima até a próxima Irresponsible Too many